Tá louco, velho? Falar um bagulho desse aí, vai ser até maluco, velho. Ah, tem que bater palma pra você, você queimou a porra da rabada, vai tomar no seu cu. Ah, beleza, é aquele arrozinho lá. Vai tomar no seu cu, vai fazer teatro e caralho. Você respeita, velho, que não tem moral de fazer um bagulho desse. Tô conversando com você na boa, você começa a perar, vai se lascar. Eu tentei falar com você na boa. Então você é somente perto de mim. Eu tentei, eu tentei. Somente perto de mim, vaza pra lá. Dá um showzão aí, pega a cozinha do caralho pra lá. Dá um showzão aí, vai tomar um rabo, tem dois showzão. Aí, pá, fica cozinhando as paradas, pega a cozinha. Rapaz, você acabou com o tempo, tu desce.